Hoje eu separei para você um conteúdo muito rico. É o seguinte, a gente tem uma comunidade secreta, a gente tem na realidade algumas comunidades secretas de alunos nossos e o maior valor que existe dentro dessa comunidade é a troca. O networking entre os alunos que estão ali dentro, eles trocam ideias, trocam experiências, se ajudam, compartilham resultados, é simplesmente incrível. Mas tem outra coisa de muito valor. Toda semana eu entro nessas lives e fico ao vivo por alguns minutos, quase uma hora com os alunos tirando dúvidas em tempo real sobre os nossos treinamentos e sobre o negócio deles em questão. Dúvidas bem pontuais mesmo, a maioria das dúvidas são bem estratégicas até. Agora, o que isso agrega para você? Você já ouviu falar no ditado que a dúvida do outro pode ser a sua dúvida? Que você consegue tirar muitos insights para o teu negócio vendo as dúvidas dos outros e como que eu respondo a essas dúvidas? Bom, é isso que está o valor que eu tenho para te entregar hoje. Eu separei para você uma live que a gente fez com os nossos alunos, um conteúdo exclusivo, um conteúdo fechado que só os nossos alunos têm acesso. Eu vou disponibilizar para vocês aqui no canal hoje. Então, fica aqui com esse vídeo, com a nossa live de alguns minutos. Desaproveite, assista cada minuto, coloque aí um dos teus favoritos e com certeza vai agregar muito para o teu negócio. Presta atenção nas dúvidas. Muitas coisas podem não ser exatamente o que você está passando, mas você consegue tirar insights para aplicar imediatamente no teu negócio. Vai lá! Fala, galera! Viver de e-commerce! Bem-vindos para mais uma live do nosso treinamento Viver de e-commerce. Bom, galera, estou aqui com vocês dessa vez, excepcionalmente essa semana, na terça-feira. E hoje eu estava pensando aqui, estava olhando o calendário. Eu acho que semana que vem a gente vai fazer também na terça. Na segunda-feira é dia dos namorados. Então, de repente, é melhor a gente tirar um dia para dar uma relaxada, sair um pouquinho. E na terça a gente volta com as lives, de repente, na semana que vem. Bom, você que foi chegando por aí, vai dando o seu boa noite, vai postando sua dúvida, sabe que não tem cerimônias, pode sair postando, sair escrevendo aí o que você quiser. Eu estou aqui para poder ajudar vocês. Estou aqui para poder facilitar a jornada de vocês, acelerar o caminho de vocês. E sejam todos muito bem-vindos. Então, já está chegando uma galerinha por aí. Nayara, bem-vinda. Nayara, boa noite. Ana, boa noite. Cleide Pacheco, oi Cleide, tudo bem? Cleide, quase não participa dessa live, né Cleide? Bem-vinda. Galera da Quest Outlet Imports, eu nunca lembro o nome deles. Me desculpem. Rodrigo, bem-vindo. Boa noite. Camila também, boa noite. Sheila, Sheila está sempre presente. Bem-vinda. Ah, o Márcio. Desculpa, Márcio. Cara, mas eu esqueço o nome, cara. Me desculpa. Tiana, bem-vinda, Tiana. Boa noite. Rodrigo, bem-vindo. Franciele também, bem-vindos. Michelle, bem-vinda. Boa noite, Michelle. Fábio também, boa noite. Williams, chegando aí também, boa noite. Bom, galera do Viver de e-commerce, muita novidade saindo do forno para vocês, tá? Vou contar alguns spoilers aqui sobre os próximos passos do nosso treinamento. E, galera, nos últimos meses eu andei testando muita coisa nova. Mas muita coisa mesmo, vocês não têm noção. E, cara, essas coisas novas que eu estou testando, eu consegui transformar isso num novo método de geração de tráfego. Então, a gente vai ter um novo, a gente tem um método novo de geração de tráfego. A gente está criando todo o roteiro, toda a preparação para as aulas, né? Mas vai estar ficando incrível, cara. Está ficando incrível, 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 incrível. Isso vai se transformar em um curso de tráfego, para vocês terem noção. Olha só a notícia boa, tá? Olha a notícia boa. Isso vai se transformar em um curso de tráfego muito poderoso. Um curso de tráfego para e-commerce. O nome do curso vai ser Tráfego e Vendas para e-commerce. Poderoso, né? É um curso com o objetivo de fazer o lojista vender muito todos os dias. Esse é o grande objetivo. E qual a boa notícia, Bruno? Você vai lançar um curso novo? Quanto que vai custar isso? Esse curso vai custar R$ 2.000, galera. E a boa notícia vem agora. Vocês do Viver de Commerce não pagam nada. Eu vou dar de bônus para vocês isso daí, galera. Então, vai estar disponível nas próximas semanas para vocês já algumas aulas e as outras aulas vão sendo disponibilizadas em breve. Então, esse curso... Mas isso que eu falei é sério mesmo, tá? Isso vai ser um curso novo. O nome do curso vai ser Tráfego e Vendas para e-commerce. Tráfego e Vendas para e-commerce é um método que eu criei, que eu estou testando há muito tempo. O cara está funcionando muito bem. As aulas estão ficando incríveis. Ele vai ser vendido realmente. Vai ser colocado no nosso funil. A gente está produzindo tudo. Página de vendas, vídeo de vendas. De repente, até fazer um lançamento. Isso vai ser inserido no nosso funil. Vai ser vendido por R$ 2.000. E vocês não vão pagar nada. É isso aí. Essa é a boa notícia do dia. Uma das boas notícias do dia. Irla, chegando aí. Boa noite, Irla. Jéssica, bem-vinda também. Hermes. Ana, Bruno recebeu uma cobrança do Mercado Livre. Não entendi o que pode ser. Eles cobram algo a mais da porcentagem do anúncio escolhido. Ana, então. O Mercado Livre, de vez em quando, dá uns bugs. E cobram umas faturas lá. Do nada, eles consertam isso. Dá uma olhada lá. Se está cobrando direito. De repente, daqui a alguns dias, isso some. Agora, de repente, se você fez Product Ads, eles cobram na fatura. Pode ser Product Ads. Você tem que dar uma olhada. E aí, Tiago. Boa noite. Legal, Ana. Que bom que vocês gostaram. Valeu, Tiago. Fábio. Nayara. Sabina. Boa noite também. Camila. Valeu. Valeu, Cleide. Legal, Nayara. Bruno Campos. Chegando, bem-vindo aí. Bruno. Eu analisei campanhas do Bruno Campos. Acho que foi o Bruno que me enviou. Se não foi esse, o Bruno foi um outro. Mas eu analisei semana passada uma campanha para ele que ele me enviou. Outra pessoa que me enviou campanha também foi o Marco Reims. Então, galerinha, quando vocês me mandam campanha... Cara, vocês estão aqui nas lives, vocês falam... Bruno, estou fazendo tudo o que você mandou, criando conteúdo relevante, meu conteúdo está incrível. As pessoas gostam, mas não compram. Aí vocês vão lá, fazem toda aquela análise, coletam os dados, mandam para mim analisar. E quando eu vou analisar, cadê o conteúdo de valor, gente? Cadê aquilo ali que... Putz, se coloca no lugar do cliente, cara. Você ia dar valor àquilo ali, naquele conteúdo, se você fosse o cliente? Então é por aí, galera. Tem que criar conteúdo, cara. Tem que gerar valor. Então, se você não está conseguindo transformar os seus fãs em clientes, é porque você não está gerando valor. Você não está gerando valor se você está muito focado no produto. Tiana, oi Bruno, depois de meses de estudos, criação e configuração da loja online, seleção de produtos, fornecedores, finalmente minha loja está online. Não foi fácil, mas consegui. Tiana, parabéns, Tiana. Tiana, eu te acompanhei, né? Desde, se eu não me engano, outubro que você está nessa. Outubro, novembro, por aí. Mas meus parabéns. Persistência, resiliência. Isso foi fundamental para você aí. Muito bom. Muito bom. Parabéns. Fernando, bem-vindo. Michele, preciso muito desse tráfego no meu site. É isso aí. Você vai aproveitar muito esse curso, Michele. Sheila, eles me cobram 900 dólares e depois sumiu. Pois é, cara. Com a gente acontece isso também. A gente vai lá, tem uma cobrança de 12 mil reais. Aí, do nada, a cobrança some. E o Mercado Livre é assim mesmo. Dá uns bugs de vez em quando. Jéssica, Bruno, fiz cadastro dos Marketplaces há cerca de 10 dias. Ainda não tive nenhum retorno. Você diz que devemos ficar cobrando e ser resilientes. Em quanto tempo você acha que devo refazer o cadastro? Tem alguma outra maneira de cobrá-los? Jéssica, fica mandando e-mail. Manda e-mail para eles e faz o cadastro de novo. 10 dias já é um bom tempo para eles te responderem. Procura com a galera aqui na comunidade se eles têm o e-mail de alguém. Vários alunos aqui já têm cadastro nos Marketplaces. Então, procura pegar o e-mail de algum consultor, de algum vendedor lá de dentro, para ele tentar te atender direto. Então, procura trocar contato com a galera aqui do grupo. Eu acho que vocês podem se ajudar muito assim. Ana Paula, gostei de saber alguma coisa. Eu não vou pagar nada, só não sei o que é. Cheguei atrasado. Então, Ana Paula, você vai ganhar um curso de tráfego. A gente está lançando em breve um novo curso de tráfego. Tráfego e vendas para e-commerce vai custar 2 mil reais no mercado. Um curso incrível. Um novo método que eu desenvolvi, que eu estou testando há muito tempo. E vocês não vão pagar nada por isso. Vocês vão ter acesso em breve. Márcio, Bruno, é normal sumir as imagens do Mercado Livre? Márcio, não. Não é normal, não. Tem que ver o que aconteceu. Não é normal, tá? Tiago, vou te enviar o e-mail hoje. Não envio antes, pois estava terminando de implementar tudo o que aprendi no curso. Hoje mesmo o e-mail já vai para ti. Beleza, Tiago? Assim que você me mandar, eu já dou uma olhada lá. Kleber, bem-vindo. Renata, Regiane, bem-vindo. Boa noite para vocês. Ana Aliente. Bruno, além do meu negócio, vou ajudar meu marido com o negócio dele. O ramo dele é chá. E vamos lançar um produto para o mercado corporativo. Existe alguma ferramenta para poder coletar dados em consumo, por exemplo, dentro de alguns hospitais? No caso, para verificar o consumo do mesmo, é um produto novo no mercado. Ana, não. Não tem esse tipo de ferramenta. Mas o que acontece? No Facebook, cara, você consegue segmentar, por exemplo, para anúncio ou audiência baseada na profissão. Então, olha só. Mapeia todo mundo que trabalha no hospital. Farmacêutico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, médico. Esse é o público aí. Mapeia todo mundo que trabalha no hospital e começa a atingir essa galera. Marcio, como faço para você analisar meu site? Então, Marcio, uma das recompensas lá, depois que você cumpre com as tarefas, é essa. Então, se você já entregou as tarefas, todas elas, em breve você vai receber um e-mail aí com essa recompensa, que é a minha análise na tua loja. Fica de olho. Se você não fez as tarefas ainda, faz e manda para a gente. Felipe, boa noite. Wendel também. Sheila, não consigo nem fazer o cadastro na Trica E. Aí, B2W recusou, não entendi nada. Sheila, qual foi o motivo que eles recusaram? Tem que ver. De repente, dá para argumentar lá. Nayara, Bruno, tudo bem? Além da Fit, que ainda está nos finalmente, coloquei meus produtos no Elo 7, não enjoei, mas zero retorno. A tática a ser usada lá é parecida com o Mercado Livre? Sim, é parecido. Alguns alunos possuem resultado lá. Nayara, sim. No Enjoei, eu não sei te dizer qual aluno está tendo resultado. Eu já vi algumas pessoas relatarem que estavam vendendo bem lá, mas no Elo 7 a gente tem alguns alunos. Por exemplo, a Patrícia sempre vendeu bem lá no Elo 7. Se eu não me engano, a Patrícia... Cara, tem outros alunos, principalmente da Turma 3, da Turma 4, no Elo 7. Agora, Enjoei, eu não lembro. Agora, Mercado Livre tem vários. Mas, Nayara, esses dois Marketplaces, você tem que analisar se o teu produto está de acordo com a demanda do Marketplace e também se ele está, não só de acordo com a demanda, mas se ele está com preço competitivo lá dentro. Lembra que no Marketplace você tem mais concorrência. Então, procura analisar se você está competitivo, se o produto está de acordo com a demanda do Marketplace para você poder ter mais chances de vender lá dentro. Jéssica, Bruno, em paralelo, anunciei outro produto de outro segmento do Mercado Livre. Antes de anunciar, eu observei as vendas do anúncio concorrente mais vendido, que custa R$30,00. E teve uma média de 5 peças vendidas por dia em um único concorrente. Anunciei o meu a R$24,00. Fiz um template top, tudo certinho, mas estou vendendo uma peça por dia. Às vezes nenhuma tem algo que eu posso fazer para impulsionar as vendas, acelerar resultados. Jéssica, então, quando você está começando no Mercado Livre, isso é normal, você já está vendendo um por dia. Legal, não está ruim, para início está muito bom. O que acontece? Quando você ainda não tem uma reputação dentro do Mercado Livre, o próprio Mercado Livre te inibe lá dentro. Então, ele exibe um pouquinho o teu produto ali, ele dá destaque para o teu produto, ele vê que você vendeu um, dois, três dias, aí ele tira o teu produto. Ele joga o teu produto lá para baixo. Aí ele vai esperar você enviar algumas coisas, o cliente receber, não abrir reclamação. Ou seja, ele vai analisar a tua reputação. Aí você entregou tudo direitinho, cumpriu com os prazos, ele volta a exibir o teu produto. Aí você vai voltar a vender. E ele vai fazendo isso gradativamente. Então, no início, é normal vender pouco. Segue essa linha, mantém. De repente, o teu preço está muito abaixo, R$24,00. Tenta criar, duplica. Duplica o anúncio a R$25,00, duplica ele a R$26,00. Lembrando de mudar título, descrição, imagem. Mas faz anúncios com outros preços também e você vai conseguir vender mais. De repente, uma outra técnica que você pode usar é do Product Ads para esse produto. Faz o Product Ads para ele, mas não tem jeito. No início, a paciência é fundamental no mercado livre. Ele vai te dar destaque de acordo com a sua reputação for melhorando lá dentro. Então, valoriza muito bem as tuas vendas. Valoriza muito bem as tuas vendas. Pede para os clientes te qualificarem, porque isso tudo vai ser fundamental para você continuar evoluindo lá dentro. Valeu, Ana. Alessandro. Bem-vindo, Alessandro. Boa noite. Aline também. Boa noite. Nilson Rocha. Bruno, esse curso aí novo de tráfego. Precisa de quê para ter acesso a ele? Nilson, só aguardar, meu amigo. Ele ainda não está pronto, tá? A gente vai começar a gravar essa semana. E aí, ao longo das próximas semanas, você vai recebendo ele. É W2B... É B2W, Sheila. Não é W2B, não. É B2W. Diz que eu não tenho KINAI. Claro que tem. Pediu para refazer em 10 dias. Então, Sheila, quando você refazer o cadastro, você já mostra que o teu KINAI está de acordo com o que eles vendem lá. Eles devem ter... Foi um erro. Provavelmente, isso daí é uma validação manual. E a pessoa que validou teu cadastro errou. Mas faz a mesma coisa que eu recomendei para o pessoal aqui. Procura aqui no grupo alguém que tenha contato. Sheila, você tem acesso à Comunidade 3 também. Tem mais gente lá na Comunidade da Turma 3. Com certeza tem gente que tem cadastro lá nos Marketplaces. Pede contato de alguém que aí você, de repente, consegue agilizar essa tua entrada lá. Cláudia, bem-vinda. Ana, Bruno, enviei um e-mail na semana passada para a Babi para vocês darem uma olhada em alguns anúncios para verificar se receberam, por favor, porque não tive retorno. Deixa eu dar uma olhada aqui, Ana. Espera aí, tá? A gente responde todos os e-mails, Ana. Mas semana passada foi um dia que a gente ficou off, né? Eu e a Babi, nós fomos para o VTX Day. Então, a gente ficou aí mais ou menos dois dias fora. E pode ter acumulado muita coisa lá no suporte, tá? Mas eu vou dar uma pesquisada aqui agora, para ver se tem alguma coisa sua aqui. Parece que não, hein? Ana, eu não achei nada, cara. Eu vou te pedir para enviar novamente esse e-mail, Ana. Envia novamente esse e-mail, porque aqui no nosso... Eu estou procurando aqui direto no Zendesk. Não tem nada seu aqui aberto. Todos os teus tickets aqui estão resolvidos. E não tem nenhum ticket recente, não. Tá? Manda de novo, por favor. Renato Silva, bem-vindo! Tiana, Bruno, estou configurando o SEO nas páginas dos produtos. Tenho uma dúvida sobre a URL. Nas aulas você fala sobre alterar as URLs. Qual o objetivo exatamente quando alteramos a URL? Tentei alterar algumas na loja integrada. Não foi aceito pela plataforma, dizendo que não é válida. Tiana, alterar a URL é para você poder ter uma URL mais qualificada para indexação no Google. A gente tem uma aula bônus, Tiana, lá dentro do treinamento, onde eu analisei a loja... Onde eu analisei, não. Onde eu otimizei para SEO a loja da Patrícia, dentro da loja integrada, inclusive. Então, vai lá, procura essa aula, que lá está passo a passo tudo o que eu fiz e por que eu fiz cada uma dessas coisas. Outra Ana chegando aí agora. Bem-vinda! Rodrigo Mariano, Bruno Batim, meus primeiros 4K no primeiro mês de vendas. Uhul! Show de bola, Rodrigo! Muito obrigado, o curso tem me ajudado a melhorar o faturamento da minha empresa. Rodrigo, cara, não sei se você percebeu, cara. 4 mil em vendas no mês, você já recuperou o investimento no treinamento, cara. Show, cara! Você já recuperou! Incrível! Parabéns aí, cara! Muito bom! E... Para você ter uma noção, eu estava falando isso agora com a... Se não me engano, com a Jéssica, né? Rodrigo, o Mercado Livre, cara, no início ele é uma escada. Ele é uma escada. Ele não é uma linha reta, ele é uma escada. Então, você fez 4K no primeiro mês. Cara, você tem tudo... Se você continuar esse trabalho, né? Com a mesma eficiência, você tem tudo para dobrar as vendas agora no segundo mês. E você vai dobrar no terceiro, dobrar no quarto. Pelos primeiros seis meses, é normal que você dobre vendas a cada mês no Mercado Livre. É normal. Porque ele vai começar a te dar mais visibilidade lá. Então, não tira o pé do acelerador, Rodrigo. Pelo contrário, pisa fundo, esquece todo o resto e foca em se tornar Mercado Livre. Cara, parabéns aí pelo resultado. Muito bom, Rodrigo. Não esquece de postar foto das encomendas, cara. É importante a gente ver seus resultados aqui. Daniele, bem-vinda. Adiel, boa noite também. Tiana, não sei como está funcionando a análise de lojas para essa turma. Eu sou da turma 4. Como faço para você dar uma olhada no meu site? Então, Tiana, você tem que continuar realizando as tarefas. Seguir o treinamento passo a passo, realizar as tarefas. E um dos bônus que você recebe, um dos presentes que você recebe depois de realizar as tarefas, é justamente uma análise de loja. Então, vai lá, entrega as tarefas e breve você vai ter essa chance aí. Jéssica, depois que minha reputação melhorar lá, ele vai me ranquear melhor em anúncios? Sim, com certeza. Todo mundo passa por esse tipo de análise dele. Todo mundo, Jéssica. O Mercado Livre é um pente fino. Se você fizer tudo certinho, cada vez ele vai te posicionar melhor lá. Boa noite, Renato. Ana, Bruno, caso o cliente não qualifique no primeiro e-mail, é viável enviar novamente outros e-mails? Sim, Ana, envia outros e-mails. Só não tenta encher muito o saco do cliente, tá? Mas pode enviar, sim. Vai chegar como Ana Brinquedos. Deixa eu anotar isso aqui para eu não... Ana Brinquedos. Realmente não tem nenhum tiquetinho aberto não, Ana. Manda novamente que assim a gente vai conseguir te ajudar. Juliana, bem-vinda. Boa noite. Ana Paula, boa noite. Alessandro, Bruno, vou no 8P, vi que você vai palestrar lá. Espero ver pessoalmente. Alessandro, cara, que bom, cara. Enfim, a gente vai se conhecer pessoalmente, né? Alessandro já é aluno há quase um ano. Enfim, a gente vai se conhecer pessoalmente. Eu vou estar lá, Alessandro, no domingo, tá? No domingo eu estarei lá. Inclusive, vou palestrar lá por volta do meio-dia. Vou dar uma palestra sensacional. Vai ser um prazer a gente conhecer. A gente vai ter um papo lá, Alessandro. Ir lá. Bruno, realizei o cadastro no Google Analytics e, de acordo com a sua orientação, utilizei o mesmo e-mail para fazer o seu console. Porém, quando eu clico em verificar esta propriedade, utilizando o Analytics, aparece uma mensagem dizendo que não é possível verificar a propriedade. Eu segui passo a passo o vídeo do treinamento. Não consigo identificar se estou fazendo de errado, o que recomenda. Ir lá. Você pode checar isso de novo, tá? Mas você pode mandar um e-mail para a gente também, que a gente vai aí. Nossa equipe vai te ajudar com isso. Então você manda. Explica o que está acontecendo. Manda um print lá das telas, que a gente vai te ajudar a resolver esse problema. Nossa equipe vai entrar em contato com você. Adiel, boa noite. Rodrigo, show de bola. Estou correndo para melhorar. Obrigado. Rumo aos 10K. Rodrigo, isso aí. Não deixa de avisar a gente, cara, as tuas próximas evoluções. Não esquece de falar com a gente. O Gabriel, da nossa equipe, chegando aí. Gabriel, bem-vindo. Alfredo Santos, boa noite também. É, galera. Vocês estão avançando, hein, galera. Putz, a gente tem dois meses de treinamento. Todo mundo avançando. A galera começando a mostrar resultados aqui no Vivendo de Commerce. Vocês estão de parabéns. A cada semana a gente tem a live com dúvidas mais técnicas, dúvidas mais estratégicas, né? Dúvidas mais específicas, cara. Isso é muito bom. O nível das dúvidas nas lives me mostra como é que está o nível dessa turma. Vocês estão em um nível muito alto. Parabéns a todos vocês. Eu fico orgulhoso de vocês aqui. E, gente, eu não posso deixar de reforçar, hein? A gente está nos últimos ingressos para o Vivendo de Commerce Live em agosto. Quem está aqui ainda não garantiu o ingresso, galera, não corre o risco de ficar de fora, hein? Não corre o risco de ficar de fora. Eu quero ver todos vocês lá, cara. São dois dias junto comigo. Vários palestrantes também convidados. Vai ser incrível. Não percam isso. Camila. Bruno, eu dei uma travada por uns dias. Pedi ajuda da Babi. Ela me deu um socorro. Nota 10. Recuperei meu ânimo. Hoje terminei o mapa de empatia. Camila, obrigado pelo feedback. A Babi é nota mil. Nossa equipe é toda incrível. E é isso aí, galera. Sempre que você empacar, não fica empacado, não. Chama a gente que a gente vai te ajudar. Beleza? Show de bola. Camila, parabéns pela iniciativa de chamar a nossa equipe. E sempre que você precisar, chama a gente de novo. Beleza? E, galera, se algum dia vocês enviarem um e-mail para a gente, chamarem a gente aqui e você não tiver resposta, pensa numa coisa, cara. Nós somos humanos, então a gente pode errar. Pode acontecer de um e-mail ir para o spam. Pode acontecer de dar um bug no Zendesk e o teu ticket sumir. Então, se por algum motivo alguém não te respondeu algum dia, cara, dois, três dias, quatro dias, manda de novo. Manda de novo que a gente está aqui para te responder e todos os tickets, eles são respondidos. Sabina, estou indo um pouco devagar, pois estou trabalhando, mas essa semana eu vou postar o trabalho sobre o módulo 3. Sabina, é isso aí. Segue o seu ritmo, vai passo a passo, direitinho, com calma, se está certa, tá? Isso aí. Ana, Bruno, assisti em uma das suas aulas que, mesmo sendo indústria, é válido colocar no Mercado Livre. Sim, Ana, sim, sim, com certeza. A gente tem vários alunos, indústria, vendendo no Mercado Livre. E vendendo muito, inclusive, tá? Muito. Stephanie, bem-vinda. Ana, estou meio devagar com as aulas, mas vou terminar. Isso aí, Ana. Você comprou esse curso, segue ele passo a passo. Não deixa de assistir as aulas, porque ali é tudo um método, Ana. Lembra da receita do bolo? Você colocou o teu bolo lá, vai deixar a vasilha lá, metade dos ingredientes lá na pia, e daqui a um mês você continua batendo o bolo? Não. Não pode parar. Não pode. Sabina, tenho 64 produtos do Mercado Livre, muito bem elaborados, não consigo vender, mas estou trabalhando para melhorar. Então, Sabina, faz um relatório de tudo que você já tentou fazer, de tudo que falta você fazer. Manda para a gente, que a gente vai tentar te ajudar. Não tenta pedir ajuda só nas lives. Lembra que as lives são para resolver dúvidas mais pontuais, que eu posso te ajudar aqui na hora. Mas se você quiser uma coisa mais elaborada, mandar para a gente todo um relatório de tudo que você já fez. Isso vale para todo mundo, galera. Então, manda para a gente todo um relatório de tudo que você já fez, tudo que você já tentou, o que você tentou fazer e não conseguiu. Manda para a gente. Isso, que a gente está aqui para te ajudar. Beleza? Agora, não dá para você empacar, ter algum problema e ficar parado, chateado. Não dá. Chama a gente que a gente está aqui para isso. Ana Paula, Babi, vou te usar. Estou igual a Camila. Pode usar à vontade. Babi está aqui para isso e ela tem o maior prazer em ajudar vocês. O Gabriel também, galera. Vale lembrar que o Gabriel está aí. Gabriel Sersozimo, ele é da nossa equipe de suporte também. Nossa equipe de sucesso do cliente. E ele está aí para ajudar vocês também. Então, dúvidas técnicas, podem chamar o Gabriel, que ele está aqui para ajudar também. Jéssica. Bruno, acabei parando no curso na parte de Face Ads e Google Ads, pois o orçamento está bem apertado. É possível deixar tudo pronto para só depois ir promovendo anúncios pagos, pois no momento não vamos poder patrocinar novos anúncios. Jéssica. Então, você pode seguir com o conteúdo, com a divulgação gratuita. Você não vai ter o mesmo resultado, você não vai ter a mesma velocidade de crescimento, mas segue na divulgação gratuita, faz o SEO da tua loja, dedica o tempo para fazer SEO, então. Se você está sem dinheiro para investir, então dedica todo o seu tempo para fazer SEO. Assiste a nossa aula de SEO e segue nessa linha, que assim você vai conseguir construir um bom número de visitas de longo prazo para a tua loja. Lisandra, boa noite Bruno, quero compartilhar contigo que coloquei o site no ar faz uma semana e meia com Instagram e Facebook integrados, trabalhando com as minhas audiências e conhecendo cada dia a minha persona. Essa semana vende 11 bolsas. Show de bola, Lisandra. Cara, que legal, cara. É incrível. As pessoas acessam o site, o Facebook e entram em contato comigo pelo WhatsApp. É muito interessante. Estou estudando mais detalhadamente a otimização do site para engajar mais. Lisandra, parabéns, cara. Incrível, 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 incrível. Muito bom, cara. Muito bom. Você me deixa muito feliz com isso. E não esquece de postar foto das encomendas. Eu quero foto. Eu quero ver essas 11 bolsas sendo postadas. Quero ver as caixas, cara. É isso. Todo dia eu abro o Facebook para ver caixa e tem dia que vocês não postam nada. Fico triste. Postem as caixas. Valeu, Sabina. Rosana também. Felipe de Oliveira. Bruno, alcancei 75 mil fãs. Que isso, cara. Insano, hein? Essa última semana eu tive quase 10 mil curtidas. Tenho conseguido segmentar pelas fotos dos meus produtos. Tenho vendido em quase todos os postos pelo PagSeguro, WhatsApp e enviado tráfego pelo Mercado Livre também. Cara, que incrível, cara. Hoje, esse dia está foda. É muito bom. Felipe, parabéns, cara. Incrível o resultado. Meus parabéns. Cara, 75 mil fãs não é para qualquer um, não. Parabéns. Segue nessa linha, cara. Não tire o pé do acelerador. Agora é hora de acelerar mais. Vamos para 100 mil fãs, Felipe? Vamos embora, cara. A gente está com 122 mil fãs, hein? No e-commerce e na prática, cara. O teu desafio é passar a gente, hein? O teu desafio é passar a gente. Quando você passar a gente, você vem falar aqui. Show de bola, Felipe. Eu quero ver foto, cara. Quero ver foto das encomendas. Rosana, boa noite, Rosana. Stephanie, Bruno, cheguei tarde. Já quero fazer pergunta. Já fiz essa pergunta no grupo, mas acho que passou um pouco batido. Você acha válido abrir uma conta nas redes sociais específica para o meu produto de e-commerce? Visto que trabalho com acessórios femininos, bolsas, bijuxas e semi-joias e a variedade é muito grande. Às vezes, meus clientes cobram conteúdos e novidades dos produtos. Acho que não vi isso no curso ainda. Então, Stephanie, na realidade, a gente fala para você... Você não precisa abrir um outro perfil, porque, na realidade, você vai trabalhar forte mesmo com a tua fanpage. Então, você tem que ter uma fanpage onde você vai trabalhar forte. Agora, o teu perfil pessoal, você pode se mostrar como uma especialista em bolsas, em moda. Então, lá no teu perfil, não esquece de dizer que você trabalha na tua empresa. Porque aí, quando as pessoas te verem falar sobre isso em algum grupo, em alguma comunidade, elas clicam no teu nome e vão ver o que você faz. e vão lá, entram na tua fanpage e acabam conhecendo a tua empresa. Ana Aliente, Bruno, apesar de ter a loja física e sentir dificuldade com alguns passos, você acha válido começar do zero? Ana, não, não acho, Ana. Você já começou, você já está tendo algum resultado. Então, manda para a gente o que você já fez, onde é que você empacou e tal. Onde você acha que está acontecendo o problema, que a gente vai tentar te ajudar. Por enquanto, não. Não começa do zero de novo, não. Segue na resiliência. Começar de novo, não. Esquece. Gabriela, Bruno, estou gostando de ver sua animação hoje. Valeu, Gabriela. Valeu, valeu. Gente, quando vocês têm resultado, eu fico animado, cara. É isso que me anima, vocês venderem. Só isso que me anima aqui na live. Eu estou aqui para responder dúvida, lógico, ajudar vocês. Mas o que me deixa animado é vocês venderem, cara. É isso que me deixa animado. Bruno, consegui 50% de desconto para a loja virtual no Wallhost, pois irei criar uma página para simples, para um negócio da família. Eu sei que não é momento para a loja, mas vale a pena. Cara, Bruno, você vai perder tempo. O Wallhost é muito ruim. E a gente te dá 50% de desconto na 20%, sei lá. Não, dois meses grátis. Na Xtech, cara. Segue na Xtech, esquece o Wallhost. Você vai ter problema. É muito ruim aquilo lá. Juliana chegando agora aí. Galera, para a gente concluir essa live, não deixem... Gente, se vocês estão achando esse curso incrível, vocês estão achando esse curso incrível, né? Escreve aí quem está falando. Eu estou gostando do curso, eu estou gostando do curso, quero ver. Quero ver o feedback de vocês. Se você gostou dessa live, me dá um coração, me dá um like. Galera, eu não estou entendendo, cara. Tem gente que ainda não garantiu ingresso no VivendiCommerce Live. Vocês estão malucos? Vocês vão perder isso? São dois dias incríveis. Muito mais conteúdo do que tem no curso. Muito mais. Mas é muito mais. Mas é muito mais elevado ao quadrado. Vocês estão... Cara, quem perder isso vai ser louco. Estou falando sério. É sério mesmo. Faz a reserva de vaga. Paga o raio da reserva de vaga, gente. É uma reserva de vaga que a gente está exigindo lá de vocês. Só para garantir que vocês vão estar presentes. Vai lá. Pague o raio da reserva de vaga. Vocês não vão se arrepender. Quem se arrepender, depois do evento, eu devolvo o dinheiro. Estou falando sério. Agora, quem se arrepender, tem que falar na minha cara. Quem não gostou do evento. Quem não gostar do evento, eu devolvo o dinheiro. Estou falando sério. Gente, é isso aí. Um grande abraço para vocês. Uma excelente semana. E bora vender, galera. Quero ver vocês vendendo. Pô, semana que vem, terça-feira, hein? Segunda-feira é dia de curtir o dia dos namorados, hein? Live semana que vem é na terça. Grande abraço para vocês. Valeu. E aí, gostou da live? Bom, espero que você tenha gostado. E se você quer participar das próximas lives, é bem simples. Toda segunda-feira eu estou ao vivo com os meus alunos. Se inscreve no nosso treinamento e-commerce do zero, que além de todo o conteúdo, todo o nosso acompanhamento, toda semana você vai ter uma live igualzinha a essa ou até melhor. E o principal, poder participar, não só assistir, né? Poder participar dela, colocar sua dúvida e eu poder te ajudar pessoalmente. Se inscreve no canal para ter acesso ao nosso conteúdo em primeira mão e assina a nossa lista VIP para receber o meu melhor conteúdo estratégico de negócios, de e-commerce, de empreendedorismo, lifestyle e tudo mais direto no seu e-mail uma ou duas vezes por semana. Aqui embaixo vai ter um link, você acessa, cadastra o seu e-mail e você vai receber esse conteúdo incrível. Eu sou o Bruno de Oliveira, um grande abraço e até o próximo vídeo.